E agora eu preciso de sua atenção, porque chegou o momento da gente, ó, exercitar a mente. Você já ouviu falar em ginástica cerebral? Esse é o tema hoje da nossa entrevista com a participação de duas convidadas especiais, não é? Exatamente, elas estão aqui com a gente. Presta atenção, ó. Ginástica cerebral, eu tenho que lembrar o nome dessas entrevistadas. Eu vou ter que fazer um esforço. O Fagner tá meio atrapalhado hoje, ele vai participar da ginástica cerebral. Ó, estamos aqui com a Márcia Moraes e também a Vera Mello. Brincadeiras à parte, esse assunto é sério, né? Muitas vezes a gente tá aqui na brincadeira, acaba esquecendo. E com a ginástica cerebral a gente começa a condicionar a nossa mente a poder facilitar o que a gente tinha de dificuldade. Como esquecimento, por exemplo, não é isso? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Um prazer estar aqui, né? E boa tarde aos telespectadores. E ginástica cerebral é exatamente isso. É o desenvolvimento das habilidades mentais, né? Pra treinar atenção, concentração, raciocínio, potencializar a memória. Exatamente pra evitar estar tendo esses esquecimentos. Mais, exatamente, muito importantes, que é a pedagoga e a psicóloga. É um trabalho multidisciplinar em cima exatamente das dificuldades que a gente tem do dia a dia? Não necessariamente as dificuldades, mas a potencialização de hábitos nossos, né? Então, mesmo quem não tenha problema nenhum, pode procurar até pra desenvolver ainda mais a sua habilidade. Exatamente. Inclusive, essa brincadeira que você acabou de fazer, nós ficamos prestando atenção porque nós desenvolvemos também lá no Supera. Exatamente. E lá a gente também faz essas atividades. Então, vamos fazer o seguinte, vou convidar vocês duas aqui pra que a gente possa ir até o cantinho que foi preparado pela produção. E aqui vocês distribuíram alguns... Aqui vocês sentem. Ai, 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 não. É que a produção tá me aprontando, ó. Eu vou sentar aqui e vou sentar o lábio. Aham. Aí vocês vão preparar aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um intervalo, certo? Nada pra poder ver aqui o que é. Não é isso não, gente. É um intervalo básico, me ajudem, viu? É um intervalo básico que volta já já com muito mais. Agora eu estou de volta aqui com a Márcia e com a Vera. Elas pediram para que eu ficasse sentadinha, quietinha aqui, que elas vão fazer um treinamento comigo. Deixa eu só pôr minha fichinha aqui, para não atrapalhar. Ai, gente, é difícil. É não, Jaqueline. Vamos lá. Esses aqui são os instrumentos que a gente trabalha uma amostra só, né? Certo. Nós temos diversos instrumentos que a gente trabalha exatamente para melhorar a atenção, concentração, raciocínio. E o nosso público são todas as idades. Todas as idades. De 6 anos até... Que legal. Até a gente tem na rede pessoas com 102 anos, né? Sério, gente? Fazendo ginástica cerebral. Exatamente. Então, não tem limite de idade. E não é só, ah, é só para eu estou ficando esquecida. Não, é para potencializar para você cada vez mais... Pessoa que gosta, né, de estar sempre se superando, né? Exatamente. Exercitando a sua mente. Concurseiro, as pessoas que querem ter melhor performance no concurso. Para concurso, muita gente está se preparando, né? Exatamente. Porque o que acontece? As pessoas estudam, estudam... E acabam esquecendo. E aí não conseguem gravar. Aí quando chega na hora do concurso, deu branco. Então, fazendo a ginástica cerebral acaba... Por exemplo... Vai potencializando cada vez mais os arquivos de memória. Na semana, é necessário que a gente busque fazer a ginástica cerebral quantas vezes? Olha, no nosso curso são... Que vocês indicam. No nosso curso são duas horas, mas ele tem a semana toda para fazer. Certo. Se ele fizer um mínimo de 15 minutos por dia de atividade cerebral, ele já vai ter um grande resultado. Muito bem. Certo. Então vamos lá mostrar. Podem escolher. Em virtude do nosso tempo, a gente não tem como mostrar todas as atividades. Isso aqui é uma demonstração para você, mas uma dessas atividades a gente vai fazer. Participar o instrumento do Supera. Certo. Vera vai demonstrar, esse aqui é o ábaco, é o surubã, o ábaco surubã. E ela vai demonstrar como é que a gente trabalha com ele. E aí, Vera? No surubã, o que a gente quer desenvolver são as habilidades. Então, coordenação motora, memória, agilidade de raciocínio. Então, a gente utiliza esse instrumento para poder potencializar todas essas habilidades, né? Certo. Então, ele é uma calculadora, vamos dizer assim, oriental, onde cada peça dessa, ela é chamada de conta e ela representa uma certa quantidade quando encostada nessa régua central. Certo. Então, a gente tem a coluna que representa a unidade, a outra que representa a dezena, a centena e assim por diante. E aí, podemos fazer várias operações. Então, começando da soma, subtração, multiplicação, divisão, raiz quadrada, o que quiser. Sério? Então, só para exemplificar. Então, essa coluna da unidade, ela vai do 1 até o 9. Do 1 até o 9. Então, se eu encosto um elemento aqui, então eu tenho 1. Ele está representando 1. Certo. Eu encostei nessa régua do meio. Se eu coloco mais 1, eu tenho 2. Certo. Mais 1, 3. Mais 1, 4. Então, cada um desses representa 1. Certo. Este daqui é diferente, ele representa o 5. Certo. Então, se eu encosto ele na régua, então eu tenho 5. 5. Se eu coloco mais 1, 5 e 1, 6. Mais 1, 7. 8, 9. Então, eu tenho toda a representação da minha unidade. Perfeito. E aí, a mesma coisa do lado, só que ele representa a dezena. Então, se eu coloco este daqui, ele está representando, não mais 1, agora é o 10. Isso. Agora, 20, 30, 40 e esse daqui que é diferente, é o 50. Certo. E aí, eu faço a soma. Isso aí, a gente vai desenvolvendo a habilidade, o raciocínio lógico. Foco, foco, percepção, atenção. Vai se manter mais concentrado, né? E você, quando você está fazendo o ábaco, o objetivo é que você fique concentrado, você foque naquilo que está fazendo. Certo. E daí, você vai acostumando o seu cérebro a se concentrar, a ter foco. E isso serve para qualquer profissão? Para qualquer profissão. Inclusive, nós temos idosos lá que já faz divisão no ábaco. Nossa. Já temos idosos que fazem divisão. E aqui tem outros instrumentos que vocês utilizam lá também para facilitar. Com certeza. Esse é o ábaco infantil. Infantil. Esse aqui é um ábaco para quem tem dificuldade de fazer com esse. E esse é o tradicional, que os alunos fazem. Perfeito. E aqui são diversos jogos que a gente trabalha exatamente para potencializar o cérebro. Perfeito. Aqui é uma pequena amostra. Márcia e Vera, eu quero agradecer demais a vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigada, viu? E convidamos vocês para ir lá fazer uma aula experimentada. É um espaço especial, né? Um espaço especial, exatamente. Ó, gente, a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem muito mais para você. Beijos. Espero que tenham gostado do programa. Eu vou aprender aqui algumas técnicas. Para amanhã eu não esquecer nada. Na dica de nada. Tchauzinho.